Bom dia, somos aqui da cidade de São Domingos do Azeitão, terra natal onde o nosso amigo Rodolfo nasceu e se criou junto a amigos e vamos dar aqui uma entrevista com um dos professores, né, do Rodolfo. Bom dia, meu nome é Iris Marques, sou professor, popularmente conhecido como Irine, então professor Irine. Fui professor do ensino fundamental do nosso amigo Rodolfo e também sou amigo particular dele. E o conheço há muito tempo, desde criança, nasceu aqui na nossa cidade e posso afirmar com segurança, e falo em nome da sociedade, da comunidade de São Domingos do Azeitão, que não existe nada que possa desabonar a conduta do Rodolfo. Por quê? Porque é um cidadão, é um trabalhador, é um pai de família, é um cara do bem, é um parceiro. E ficamos todos tristes com esse acontecimento e queremos justiça. Entregamos na mão de Deus que ele é o soberano de tudo e com certeza ele vai sair dessa. E a sociedade de São Domingos do Azeitão está orando por ele e também implorando por justiça, porque isso aí não pode ficar impune. Se acontecer um erro, que alguém que errou pague pelo que fez. E quero deixar aqui um abraço a todos. Estamos aqui juntos, na fé e na oração, pela recuperação do nosso amigo Rodolfo. Um abraço.